Pronto. E é salão do Ministério do Transporte e da Comunicação, terça semana. E é salão do Ministério do Transporte e da Comunicação, a Autoridade de Aviação Civil, para realizar o flight de aprovação. E é salão do Ministério do Transporte e da Comunicação Civil e da Comunicação Civil e da Comunicação Civil e da Comunicação Civil. Governante Nehatete, Niaurenta, ONA, Diretor Cira, a Autoridade de Aviação Civil, Nomas Diretor Geral, Ministério do Transporte e da Comunicação, o de beleza de busca solução para facilitar a Timor-Onsira, em Beato para a Europa, o digno. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não A gente tem que coordenar a gente. 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 Seu coisa que é buru-buru, o resultado não é bom. Não é bom. E agora, o Ruanulú, Ressenthal, Fulham, Timoruan, Lain, Atos, Ida, Ressent, e Bama Gatuhalau, Viazen, Banasão, Sira, Iha, Eropa, Hanesan, Portugal, Irlanda, inclui Inglaterra, e o avião Citilene, Timoruan, Sira, Eretan, Bilhete, Rússia, Agência Global Visa, Ibecira, Nia, Voo, Cancelado, Tamba, Falha, e a coordenação entre Agência, Viazen, Global Visa, Ministério do Negócio Estranzeiro, no Cooperação, e inclui Ministério do Transporte, no Comunicação. Octaviano Gomes, Ferreira Soares, Ziamen.